Beleza, hoje estou aqui para mais um vídeo do canal, galera, também vou mostrar as coisas aqui, porque aqui era onde a gente estava arrumando as nossas malas, agora onde está ficando as nossas malas, está aqui, olha galera, tem nada de rir, está aqui, mas ali, olha, todas essas malas estão ali, galera, então, deixe o like, eu volto ao meu aeroporto. Agora, voltei, ainda não estou aqui, olha, no aeroporto, estou com a minha irmã, a gente ainda vai sair, estou aqui, olha, com tudo, né, dói para a galera, Nina. Oi. Aqui, olha, estou com um travesseiro, estou com coisa, minha mochila está nas costas, não vou mostrar para vocês, agora, quando a gente chegar no aeroporto, a gente volta, né, Nina? Não, não vai dar tempo, porque a gente vai fazer um voo, a gente vai rapidinho e vai, sei lá, e vai chegar até na hora da noite. É, a gente, quando a gente chegar no aeroporto, a gente volta. Galera, voltei, é, está aqui no aeroporto já, a gente está enchendo as coisas aqui, os carrinhos na mala, as malas no carrinho, então, galera, quando entrar no avião eu volto, beleza? Galera, desculpa, é, mas eu voltei aqui, é, são um total de quatro carrinhos aqui, ó, eu tenho um pronto, outro pronto, e esse daqui, ó, vazio ainda. Agora sim, quando eu voltar, vou estar no avião. Ó, galera, o avião que a gente vai ir, ele é de dois andares, mas é só de dois andares, só aqui na frente, ó. Lá atrás tem um outro avião, quando a gente estiver dentro dele, a gente volta. E aí, galera, estou aqui no avião, ó, Nina, como é que está lá, Vinha, ó, avião, grandão. Mostra a nossa televisão. Ó, tem uma TV aqui, ó, que é a minha, sem voz aqui, a nossa, Vinha. A Vinha, como é que você está? Conta pro pessoal. Eu estou muito ansiosa. A Vinha, ô gente, quando a gente chega lá, a gente volta, né, Nina? Dá tchau pra galera. É, a gente volta. Tchau, beijo. Voltei, e essa acho que vai ser a última etapa do vídeo. Cheguei em casa, é, eu tomava, enfim, parei de branca pra não dar muito spoiler. Entendeu, galera? Então deixa o like aqui no canal, porque vai ter mais vídeos, em breve.